Alá Morel, a voz inconfundível Mamãe, eu estou escrevendo essa carta pra lhe dizer E em breve estou indo embora pra terra que vi nascer Mamãe, aqui nada é fácil, a vida aqui é ruim Mamãe, é só Deus pro nós e o povo cuida de si Por isso que estou comprando a minha passagem agora Avisa o povo aí, pois eu já estou indo embora A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa Mamãe, aqui quando a gente levanta pra trabalhar Pede proteção pra Deus, não sabe se vai voltar Mamãe, aqui nossa vida é feita de correria Pra não incomodar ninguém, trabalho noite de dia Por isso que estou partindo pra minha cidade agora Pra rever os meus amigos e morar perto da senhora A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa Mamãe, aqui tem momentos que a gente chega a chorar Mamãe, aqui tem momentos que a gente chega a chorar Com tanta desilusões e ninguém pra nos abraçar Saudade bateu Saudade bate no vento Com o rosto, lágrima rolar Queria, aqui tem momentos que a gente chega a chorar Queria ser passarinhos, bater asas e voar A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa Mamãe, mamãe, aqui tem amigos que não pode mais voltar Pra terra que viu nascer, pois as condições vão dar Tô ficando por aqui, mas peço pra Deus agora Pra abençoar os meus amigos, pois eu já estou indo embora A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa A cidade grande é cidade boa Mas não troco meu nordeste pela terra da garoa A CIDADE NO BRASIL